E depois de um ano, a Lefimanga finalmente estará à disposição da Comissão Técnica. Terminou a pena imposta pelo STJD e o Alefimanga agora já fica à disposição. Bom dia, Nicolas França. Um bom dia, Osmar Antônio. Terminou ontem a suspensão do atacante Alefimanga. A partir de hoje, ele será reintegrado ao elenco do Curitiba e passará a ser observado pela Comissão Técnica para uma decisão do treinador Jorginho de quando poderá ser colocado em campo. Julgado em julho do ano passado por causa do envolvimento com aquela quadrilha de apostadores. E ele, depois de negar, admitiu que tomou o cartão amarelo de forma proposital no jogo contra o América Mineiro fora de casa. No Campeonato Brasileiro de 2022, o atleta pegou 360 dias de suspensão. Porém, no período, chegou a ser emprestado para o Pafos FC do Chipre, onde permaneceu por cerca de dois meses. E esse período não contou na punição. Por isso, 14 meses após o julgamento é que o Alefimanga está sendo liberado. Desde meados de março, quando havia uma perspectiva de redução da pena, quem sabe contar com o atleta antes nesta temporada, ele teve o seu contrato reativado com o Curitiba e vinha treinando de forma separada dos demais jogadores em um contraturno, seja no CT da Graciosa ou no Couto Pereira, sob a supervisão de profissionais do clube. Agora sim, será reintegrado ao elenco Coxa Branca e vai depender muito da observação do dia a dia. O Jorginho disse que ele vai precisar recuperar a confiança de todos e também demonstrar uma boa aptidão na parte física, já que não atua em um nível profissional há muito tempo. Por exemplo, voltar a treinar nesta quinta é impossível que seja relacionado para o jogo desta sexta contra o Goiás no Couto Pereira. Muito difícil também que já fique à disposição para o jogo fora de casa contra o América Mineiro. Seria emblemático se jogasse nessa partida porque foi justamente contra esse adversário em Belo Horizonte que tomou aquele cartão de forma proposital. Agora, daqui três rodadas contra o Amazonas no Couto Pereira, já começa sim a ter uma possibilidade de a torcida rever a Alefimanga, o polêmico manga, em campo novamente. Osmar. Correto, muito obrigado, Nicolas França. Lembrando que foi ele mesmo que se colocou nessa situação e, no meu modo de ver, é um dos grandes responsáveis pelo Curitiba ter caído para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, no meu modo de ver, o manga é um dos grandes responsáveis pelo Curitiba estar na situação que está. Porque é um bom jogador, mas no momento que o Curitiba precisou contar com ele, ele estava suspenso, porque ele mesmo criou toda essa confusão. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas. E, no meu modo de ver, o mercado da sua família.